30 de abril, dia do ferroviário. Nesta data, no outono de 1854, foi inaugurada a primeira linha férrea brasileira, a Estrada de Ferro Petrópolis, também conhecida como Estrada de Ferro Mauá. A história de Araraquara é marcada pela presença da ferrovia, e poderíamos sim contar essa história a partir dos objetos que fazem parte do acervo do Museu Ferroviário Francisco Aureliano de Araújo, que hoje ocupa a antiga estação construída em 1912. Ou ainda visitar a Sala do Chefe, uma sala de comunicação com aparelhos de telegrafia, radiocomunicação, staff, aparelhos que garantiam a segurança do trânsito ferroviário. Objetos dos vagões como luminárias, peças de lavatório, fechaduras de portas, ferramentas, uniformes, lampiões, lanternas. Poderíamos rememorar os lixês das bilheterias do saguão de entrada, onde eram feitas as vendas dos bilhetes. De um lado, a Companhia Paulista, e do outro, a EFA, onde ainda se localiza o relógio do século XIX, em pleno funcionamento, e que foi um ponto de referência na cidade. Mas o retrato aqui apresentado, é uma homenagem ao patrimônio sensível, intangível, a memória. Conversamos com um ex-ferroviário da Companhia Estrada de Ferro Araraquara, que ainda vive na histórica Vila Ferroviária. O meu nome é Geraldo Benedicto, popular chumbinho, aqui da Vila Ferroviária, em Guarapiranga. 8 de junho de 1936. Tenho 8, vou completar 85 anos. Vou fazer agora em junho, né? Mas já falo até 85. Oi, trabalhei 30 anos na estrada de ferro. Eu era artista de freio, mecânico, mexia com freio, comecei com carros e vagões, entendeu? Foi locomotiva. A estrada de ferro era 40. No tempo da locomotiva, fogo. Agora, pra mim, como foi o avaliário, pra mim, tudo foi bom. Entendeu? O que a gente... O salário não era ruim, era bom. Hoje tá meio devasado, menos bastante devasado, né? Mas já caralho foi bom. Entendeu? As amizades, as pessoas mais velhas que a gente conheceu, assim, tudo. Quando eu cheguei, entrei, tinha um senhor lá de idade, falei, tava 5 anos pra aposentar. Ele falou pra mim, reeditor, daqui 5 anos eu vou embora, você ainda tem 25 pra trabalhar. Fale, se Deus quiser, eu chego. E cheguei. Trabalhei 27, assim, né? Mas como eu fiz 4 anos de escola, minha é profissional, aquele foi contado como empregado já. É, a escola profissional ferroviária. Então, a escola, assim, tipo Senai, entendeu? Senai, é. Aliás, foi uma das melhores que teve aqui na Aracuara, foi essa. Ah, eu, tinha aula, que a gente vinha aqui nas oficinas, né? Tinha sala de aula na oficina aqui, aí estudei lá na estação, aqui é a oficina velha, que era aqui, né? Aí saímos daqui, que era o Américo aqui. Aí fomos lá pra cima, na piscina nova, em 60, em 62, fui pra lá, as oficinas. Aí depois de lá, quando fechou tudo aqui, virou ferpático lá, eu fui pra Rincão. Trabalhei mais 3 anos em Rincão. Eu tenho um neto, um neto que ele foi, aqui trabalhou aqui na AL, depois aqui foi embora pra Jundiaí. Foi maquinista. Ah, sempre gostei. Sempre gostei. A única coisa que eu, quando me formei, me formei, me formei mais cineiro, entendeu? Mas como a oficina, a sessão, tava sobrecarregada já de gente, então a minha turma, fizeram nós, um pra outra sessão, outra pra outra sessão, então eu aprendi outra profissão. Entendeu? Aí fiquei, tirou o mecânico. Nossa, quando a gente saía daqui, ia por aí, trabalhar, atender o, o trem. Então eu saía daqui, corri atrás, pra lá, ia pra São Paulo, ia pra cima aqui, entendeu? Trabalhando. É, tudo coisa que, a gente fazia, de gosto, né? Dentro do, da profissão da gente. Ah, tem muitos, viu? Tem, tem muitos que, se apaixonavam assim. Quando criança, não. Nunca viajei de trem, não. Só viajei de trem, quando eu, quando eu fui ferroviário mesmo. Aí, aí eu fui até, não, trabalhando, eu fui até, presidente de órgãos, né? A serviço. Até lá foi. Eu fui daqui, eu fui até, São Paulo. Lembro, o que eu fazia, vixe, eu lembro sim. Nossa, é uma coisa mais, até, inclusive, a primeira vez que eu, completei um terno, minha irmã morava em Catandua, eu fui lá pra casa dela. Aquela faíscona, Eu, abri a janela, fico olhando aquela, faísca saindo do chamilé do trem. Quando eu, entrou uma brasa, veio, queimou o paletó. É, é a coisa mais gostosa que tem, foi uma brincadeira. Era o trem. Era gostoso. Ixi, não sei por que foi capaz isso aí, rapaz. Me dá saudades até hoje. Saudades a gente sente, sente bastante, né? Assim, da amizade, saia junto pra cá, pra lá, curtinha no, no boteco, uma tardezinha, saia, voltava lá, ia, tomava uma, batia a paca, comia sardinha, tomava cachaça, entendeu? Tudo. E lá dentro também, né? As pessoas que a gente, conheceu, assim, e ficou, tudo na lembrança. Uma amizade. Tinha, tinha aqui, foi compadre meu, Paulo Arroca, Turione, seu laderino aqui, Toninho ali, todos eles, E os que estão, filhos, as mulheres também, tem aquelas amizades, graças a Deus, com todo mundo, entendeu? As vilas ferroviárias, são projetos habitacionais, que acompanharam a história da ferrovia. Mais do que abrigar funcionários, havia o ideal de uma família ferroviária, que comumente incluía o esporte e a religião. A Vila Ferroviária de Araraquara tem como guardiões o Clube da Ferroviária, com o Estádio da Fonte Luminosa, e a Igreja Nossa Senhora das Graças, com os 24 painéis da obra A História da Salvação, criada pelo artista visual Sidney Rodrigues. Hoje, a Vila está transformada. Restam poucas fachadas originais, a cerca viva de Cedrinho desapareceu da paisagem, e aos poucos, o comércio substitui a função de moradia. E o patrimônio arquitetônico e urbanístico deixa de existir, mas ainda ecoa na memória. A Vila Ferroviária, em 1968, mudou, mudou, porque mudou as casas, foram vendendo as casas, outros foram mexendo, trocando a fachada, entendeu? É que nem essa de baixo aqui, era uma casinha melhor que a minha, modelinho bonitinho, mas trocou tudo. Hoje não é mais aquela Vila Ferroviária que você tem guardado na mente. A grade, o murinho, o murinho tudo ondulado, e o Cedrinho. o Cedrinho. E acho que a última casa que cortaram o Cedrinho, foi a da de Meia, a sogra do Samuca. Foi a última mesmo. A última que tirou foi ela. E era gostoso. Até aquele aroma dele, de manhã eu levantava, aquele cheiro gostoso, entendeu? Mas foi tirando, foi tirando, foi fazendo isso, fazendo aquilo, acabou. Então, isso é uma coisa até interessante, né? Tem gente que fala, esse Cedrinho está perturbando, porque não é só que lá, tem que arrancar isso aí fora, entendeu? Mas eu, como trabalhei ali dentro, eu, regulava a buzina aí, das locomoteio, eu acostumei com esse barulho, entendeu? Então, para mim, eu escuto a fita lá, o que que me faz? Fazer eu lembrar. É, eu fiz parte daquilo aí, entendeu? Eu fiz parte. Então, o que eu gostaria, entendeu? Aqueles que estão ainda, de pé, o que hoje em dia, é difícil encontrar com o ferroviário. O que eu desejo para eles mesmo, é uma boa saúde, muita visão de vida, entendeu? E a todos também, familiares que ficaram também, que foram famílias de ferroviário, e para eles, eu também desejo tudo de bom. Esse dia também, seja lembrado, por todos, entendeu? É o dia nosso, então vamos lembrar, nem for sozinho, nós vamos comemorar. Eu acho que é importante, que inclusive, tem uns amigos aí, vinha, você tem uma pecinha assim, tipo, foi um tipo de museu, né? Criam a estação lá embaixo, montaram o museu, tem isso, então quem está saudade, vai lá ver, é isso. E tem isso que tem dentro de casa, peça, tudo de recolhação, entendeu? Ah, se você achar alguma coisa, você vai olhar para mim, entendeu? Então, é a coisa mais gostosa que tem, você viu a pessoa, que não foi o ferroviário, mas foi filho, aqui lá, então ele guarda com ele aqui lá, a lembreção dos próprios pais dele. O Museu Ferroviário Francisco Aureliano de Araújo está localizado na rua Antônio Prado, sem número, no centro de Araraquara. O processo de reabertura ao público está sendo feito a partir desta semana, após o período de restrição em decorrência da pandemia de Covid-19. Para informações, entre em contato pelo telefone 33222770 ou pelo e-mail patrimoniohistórico arroba araraquara.sp.gov.br. Ao chumbinho, desejamos saúde e alegria e estendemos os votos a todos os ferroviários e seus familiares. Viva o patrimônio de Araraquara! 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 Amém.